Agora o esporte pela Superliga B, atual lanterna da competição, a equipe de vôlei de São José dos Campos enfrenta neste sábado Lavras em busca da reabilitação. Os joseenses passam por um sério problema interno devido à falta de experiência da equipe. A situação do São José vôlei na Superliga B está tão difícil quanto defender uma bola dessa. O time está na última posição da tabela. Dos cinco jogos disputados até agora, conquistou apenas uma vitória contra o Canoas na quinta-feira da semana passada. A variável que mais controla esses resultados negativos num primeiro momento aí é sim a falta de experiência, é a experimentação que eles estão tendo num campeonato que não é muito a realidade deles. São muito jovens, eu tenho jogadores ali na line-up que tem 17 anos, jogando no campeonato adulto é um bocado complicado. O elenco deste ano é formado em sua maioria por jogadores bem jovens. Para se ter uma ideia, dos 18 atletas, só quatro têm mais de 20 anos. E muitos nunca jogaram em outros clubes, como o ponteiro Wilson, que começou na base e está há nove anos no São José. É um time jovem, é um time de base, então acaba saindo, tendo muita oscilação durante o jogo. A vitória no último jogo contra o Canoas para a comissão técnica já foi resultado desse trabalho com foco em tornar o time mais maduro. E também deu uma confiança a mais para a equipe, que neste sábado enfrentam Lavras em casa. Estamos estudando adversário, trabalhando bastante em cima de todo o estudo que os treinadores passam para a gente. É um confronto direto e a gente quer subir na tabela, acho que é muito importante isso para a gente nesse momento bom nosso. E vamos com tudo para cima deles, com tudo que temos de melhor. A partida vai ser um confronto direto, já que o Lavras está só uma posição na frente do São José na vice-lanterna da competição. Quer dizer que se a equipe josense vencer do 3x0 ou 3x7x1, sairia da última colocação. E isso é o que eles mais querem no momento. Afinal, ficar na lanterna não é nada confortável. Apesar do time ser jovem, apesar de não termos tanta maturidade, tanta experiência quanto os outros times, a gente tem ambição. A gente tem aquele desejo, como todo mundo que trabalha, de ficar em um lugar alto, de subir em um pódio. E não é confortável para ninguém estar nessa situação. E amanhã o projeto Bande Ao Vivo vai estar em novo destino direto de Ilha Bela, no litoral norte. Os programas Equilíbrio, do Lucas Sanseverino e o Muito Mais, comandado por Abel Freitas, vão ser apresentados ao vivo, direto da Praia Grande, na Costa Sul. E o Bande Cidade, edição de sábado, também vai estar com o pé na areia direto do centro histórico da ilha, com as principais informações da nossa região. E quem conta para a gente o que rola nessa programação especial é ele, Abel Freitas. Boa noite, Rose. Boa noite, Otávio. O próximo destino de Bande Ao Vivo, Bande Verão, é direto de Ilha Bela. A gente está esperando todo mundo amanhã, a partir das 10 da manhã, com o programa Equilíbrio, com o Lucas Sanseverino. E às 10 e meia da manhã, eu chego com o Muito Mais e um Balanço do Carnaval. Em ritmo de Bande Folia, a gente espera você. Até lá. Até lá. E amanhã, a apresentadora Carmen Alvin lança a décima temporada do programa Tudo com Estilo, exibido nas manhãs de sábado, da TV Bande Vale, sempre a partir das 11 e meia. No lançamento que acontece no Espaço da Vivere, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, os convidados e representantes do mercado publicitário vão conhecer as novidades para esta nova temporada. Entre elas, os novos quadros do programa e as coberturas especiais. Carminha Alvin, falei errado. E depois de um feriado prolongado, cestou, né, Otávio? Olha que beleza. Pois é, o Carnaval acabou, mas ainda tem programação em ritmo de folia aqui na região. Pois é, Rose, esse tempinho com cara de inverno pede uma programação na Serra da Mantiqueira, né? Em Campos do Jordão, a exposição Móveis, Modos e Modas, que mostra as transformações na sociedade pelas características da mobília. A entrada é de graça de quarta a domingo no Palácio Boa Vista. Confira agora outras dicas para você curtir o fim de semana aqui na nossa região, na Agenda Cultural. No Sesc Itaubaté tem programação para a família toda. O palhaço Jerônimo inventa de montar uma banda sozinho e com instrumentos inusitados. O resultado desse espetáculo teatral em clima de circo é muita gargalhada do público. A entrada é de graça. Ainda em ritmo de bandifolia, amanhã Simoninha comanda o Acadêmicos do Baixo Augusta, em São José dos Campos. A apresentação é no SESI, com entrada gratuita. E em Pindamonhangaba, a dica é dar uma passada na exposição fotográfica de carnaval no Museu Dom Pedro e Dona Leopoldina. A mostra que retrata o carnaval de antigamente pode ser conferida até o dia 7 de março. E ainda pegando carona no carnaval, o quarteto afro Samba Harp revisita as composições de Baden Powell e Vinícius de Moraes, com arranjos inovadores, ingressos a 30 reais. E no domingo tem mais teatro para criançada, só que em São José dos Campos. A Companhia Pelo Cano apresenta a história de um imperador que busca em vários cantos do mundo uma criança para herdar o trono. Mãe Cidade fica por aqui. Boa noite. Até amanhã. Tchau, gente.